Bom dia a todos, vamos dar início a nossa sétima reunião pública ordinária da diretoria. Temos por hora coro de três diretores, o doutor Tiago deve estar chegando aí, o doutor Jurosa está em viagem a serviço, mas portanto hábito a deliberar. E temos a ata da sexta reunião pública ordinária para aprovar, indago do diretor se tem alguma observação, não tendo, considero aprovada a ata da sexta reunião pública ordinária e solicito ao secretário que eu anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos, inicialmente informo que os itens de número 2, 8, 20 e 27 foram retirados de pauta, informo também que o item de número 1 será deliberado provavelmente ao final do período da manhã e a nova ordem aprovada pelo diretor-geral que são dos itens 4, 5 e 21. Item 1, processo 48.551, 57 de 2014 e 21. Reajuste a área final de 2015 da Ampla Energia e Serviços S.A. vigorou a partir de 15 de março de 2015. A Ampla é concessionária de serviço público de distribuição de energia e atende 2,5 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa um faturamento anual da ordem de 4,9 bilhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Ampla foram em média reposicionadas em 1%, sendo menos 3,49 referente ao reposicionamento tarifário econômico e 4,25 relativo a componentes financeiros, conforme consta da resolução de 2014, resolução logatória nº 1.703. E por meio da carta 70, de 13 de fevereiro de 2015, a concessionária apresentou proposta de reajuste tarifário anual, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que era justamente essa discussão que coube a relatoria do diretor Tiago, no processo que nos antecedeu, sobre a pertinência ou não dessa manifestação. E em 26 de fevereiro de 2015, o pedido foi complementado e alterado por intermédio da carta nº 25, o novo índice calculado pela distribuidora foi de 56,04%. A complementação decorreu da não inclusão da distribuidora na revisão tarifária extraordinária, aprovada em 27 de fevereiro, dada a proximidade do processo de reajuste tarifário ordinário. Então, quando a Ampla seguiu os desígnios do parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, ela não considerou, de maneira correta, os valores de cota de CDE, porque esses não estavam aprovados. Então, daí é o que a gente coloca, são informações imprecisas que conturam o processo. Depois, é fato, na última sexta, não agora, na última sexta-feira de fevereiro, a ANEL promoveu uma revisão tarifária extraordinária. O caso da Ampla ficou de fora justamente pela proximidade do processo tarifário. Então, a Ampla não entrou na revisão tarifária extraordinária e está sendo feito hoje o processo tarifário da Ampla, que, além de considerar os elementos normais do processo tarifário, de um reajuste, vai considerar o que ensejou a revisão tarifária extraordinária, sobretudo a nova cota de CDE e os novos valores de Itaipu. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 37, de 4 de março de 2015, analisou o pedido de ajuste tarifário de 2015 da Ampla. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução homologatória e a chancelou. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Silveira, representante do Conselho de Consumidores da Ampla. Bom dia, Diretor-Geral. Bom dia, Dr. André Pepitone. Mais uma vez, o Conselho se faz presente nessa casa. Eu gostaria só de voltar ao item 3, dizer que, para o Conselho, a fala do André, com relação a já inserir junto no envio para a concessionária, junto com o Conselho, já nos satisfaz. Porque mesmo com a resolução 451, algumas concessionárias ainda entregam, não entregam. Então, se a gente puder, dentro dessa normativa, já colocar, Tiago, no envio para a concessionária, também colocar para o Conselho, isso, para a gente, é importantíssimo. Mas, me baseando agora na questão do reajuste tarifário da Ampla, que vai reger o período de 2015 e 2016, estamos participando de uma discussão bem ampla nessa questão e participamos de um processo também bastante complicado no setor elétrico brasileiro, onde a falta de chuva, a inserção das térmicas no sistema, isso tem provocado um grande ônus ao consumidor, que, na verdade, é quem paga a conta. O mais engraçado é que esse mercado é quase um dos únicos mercados que não se tem prejuízo. O lucro, ele existe, e quando se vai haver qualquer tipo de prejuízo, ele é pago por nós, consumidores. E não somos poucos, somos 2,5 milhões, representando 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Porém, estamos aqui para fazer algumas interposições. Desta maneira, sabemos que o principal fator que faz com que o ícone de reajuste atinja valores que fogem ao controle da concessionária e reflete o momento crítico que passa o setor elétrico brasileiro, entretanto, ainda que a planilha do pleito da concessionária observa números tão fora da realidade econômica, com uma variação anual de 1.860,2%, choca o consumidor. Lembrando, épocas que a gente tinha uma variação muito exacerbada na nossa sociedade, onde a gente tinha uma inflação louca, que a gente não tinha uma perspectiva de hoje estar X, amanhã está Y, e no dia seguinte está 10 vezes mais. Então, isso tem chocado, principalmente no setor elétrico brasileiro. E, dessa forma, até compreendemos que a parcela que cabe à concessionária tem um outro percentual, mas saber que o repasse, para ela é praticado o mesmo repasse dos encargos setoriais denota um equilíbrio no controle dos elementos que compõem a tarifa. A gente vê ali uma variação de encargos de 26,4% e uma variação da parcela B de 27,6%. Um impacto bastante considerável dos encargos nessa questão. E uma outra variação que a gente quer trazer aqui é a questão da qualidade do fornecimento de energia. Se os senhores pegarem as 30 matérias de jornais do último período, não tem uma matéria favorável ao fornecimento de energia. Sobretudo, o período do Carnaval, que foi um período conturbado, onde a gente teve mais de 200 mil consumidores fora por mais de 24 horas. Eu, por exemplo, fiquei 44 horas sem meu fornecimento de energia e aí você não consegue e eu não consegui fazer contato através de 0800. Me utilizei da prerrogativa de fazer parte do Conselho e dos contatos que a gente tem para tentar resolver a problemática, mas o município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro sofreram muito com o final de semana do Carnaval. 40 horas, 44, 36, isso para a gente é complicado. Como que a gente explica uma possibilidade de um aumento real de 56% na tarifa e a qualidade empregada na entrega do fornecimento ela não condiz, tendo em vista os valores. A gente tem uma linha limite do DEC que está sendo colocada e é pela agência reguladora e a empresa ela não consegue bater essa meta e, sobretudo, 2012, 2013, 2014 vem subindo o índice. Então, como que eu pago por uma questão que está caro, que onera, que vai onerar muito o contribuinte, pode ser também uma possibilidade de, eu não quero aqui induzir, mas pode ser uma possibilidade que as pessoas vão furtar a energia porque vários memes no Facebook foram colocados no último período, pode aumentar a energia elétrica que eu consigo fazer um gato, mas, pelo amor de Deus, diminui a gasolina que não tem como fazer um gato na bomba de gasolina. Então, a gente tem que se preocupar com essa situação, com a variação que vem vivendo no nosso país. Momento crítico do setor, o impacto da conta se aumentar o parcelamento, como se redefinirá essa questão, não mais importante, mas cabe dizer que existe uma negociação para o parcelamento do empréstimo feito no último período e aí a gente gostaria de saber se isso está dentro desse ajuste agora, desse reajuste agora, ou se vai se concretizar a questão do parcelamento desse empréstimo, como que a ANEL vai se comportar, vai fazer um reajuste extraordinário para que a gente possa, na ampla, ter os benefícios do possível parcelamento, eu acho que é uma questão que a gente deva levar em consideração. Se não está definido agora o parcelamento dessa situação, do empréstimo realizado no último período, e se houver parcelamento, se houver um acordo com esse parcelamento, como que a ANEL vai se comportar? Como que vai ser trabalhada essa situação? Se a gente vai ter um reajuste mais para frente para ter os benefícios que podem variar de 8% a 15% de redução para o consumidor? Então, essas eram as ponderações. Eu queria agradecer mais uma vez esta Casa por abrir o espaço para os Conselhos de Consumidores e já deixar o Conselho de Consumidores, a qual a gente representa 2,5 milhões de consumidores do Estado do Rio de Janeiro, deixar aqui as nossas considerações e agradecer já o voto pelos consumidores. Obrigado. eu vou passar para a Procuradoria e fazer só um comentário aqui, quebrando um pouco o nosso rito, mas o Dr. André já fez essa consideração, mas ao longo do voto ele certamente vai abordar, mas já começam a aparecer os números e pode ser que as pessoas se antecipam alguma divulgação que talvez não seja apropriada. Então, eu só queria enfatizar o que o André já falou no relatório, de que a ampla é um caso único, um caso particular, quer dizer, a ampla não foi contemplada no processo de revisão tarifária extraordinária, portanto, esse processo que estamos discutindo e vamos deliberar, ele engloba aquilo que as outras já teve e teve de impacto do efeito da revisão extraordinária e o processo ordinário. E essa questão do representante do conselho, certamente o doutor André vai explorar no seu voto do possível alongamento desse parcelamento, isso vai ser abordado, mas assim, eu queria só enfatizar o que o André já comentou, que esse é um caso particular, que aqui é um impacto somado, o efeito da extraordinária que não teve no caso da ampla, as demais todas já tiveram, e o processo ordinário, dada a proximidade do aniversário da ampla com a deliberação da revisão extraordinária, nós fizemos a opção de não fazer a extraordinária para a ampla, mas procuradoria. Trato-se aqui de reajuste tarifário da ampla, tem fundamento no artigo 29, quinto da lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18, da lei 9, 427, previsão cláusula 7 do contrato de concessão da ampla. A minose de resolução homologatória foi examinada pela procuradoria e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da ampla a partir de 15 de março de 2015 é de 48,14%, sendo 42,47% referente ao reajuste tarifário anual econômico e 5,68% aos componentes financeiros a serem recuperados nos próximos 12 meses. Só refortaleço aqui, o que já foi mencionado pelo diretor-geral, pelo Romeu, de que a ampla é um caso à parte, ou seja, nós estamos deliberando agora os dois movimentos tarifários em um único time, a revisão tarifária extraordinária e a revisão ordinária. Todas as demais concessionárias irão passar para o seu processo ordinário ao longo do ano de 2015. No caso da ampla, não, aqui já é definitivo para todo o ano de 2015. Ao se considerar os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores será de 42,19%, como ilustra a tabela 1. E a diferença entre o reajuste médio calculado de 48,14% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 42,19% deve-se aos movimentos dos financeiros. Aqui ocorre, então, a retirada de financeiro do processo anterior com o efeito atual no reajuste de menos 5,95%. A diferença de efeito entre a alta tensão e a baixa tensão deve-se à cobertura da cota anual da CDE. Acontece que, nesse processo tarifário, já está sendo alocada a cota CDE. E a cota CDE, em sua grande magnitude, ela é paga em megawatts hora, ou seja, na energia. Então, como a indústria consome mais energia em relação ao consumidor, por isso que está dando essa diferença mais alta para a indústria, que ela está absorvendo uma maior cota de CDE, porque a cota de CDE é rateada em megawatts hora. A quantidade de energia maior vai para a indústria e, consequentemente, ela carrega um pouco a cota de CDE. Bom, vamos aos fatores considerados no reajuste. O percentual médio do IRT econômico foi de 42,47%, dos quais 42% dizem respeito à variação de custo da parcela A e 0,47% diz respeito à parcela B. Os senhores podem observar que esse processo tarifário está sendo amplamente impactado por aqueles fatores que ensejaram a revisão tarifária extraordinária, ou seja, está todo concentrado na parcela A e no que diz respeito à parcela da distribuição mesmo é 0,47%. E a parcela A concentra, então, a nova cota de CDE, o novo valor de Taipu e já o início de amortização do investimento feito no ano de 2014 dos R$ 17,8 bilhões que começa a ser pago e o cenário oficial é da amortização em dois anos, mas a gente vai abordar esse tema logo mais. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio com a variação entre o cálculo da revisão de 2014 e o reajuste agora de 2015. Então, na tabela a gente observa os encargos setoriais em que o peso no processo tarifário é de 30,29% e ele se decompõe em duas partes majoritariamente. O primeiro seria a conta de desenvolvimento energético, CDE, que é o que deu causa em grande medida ao reajuste extraordinário que sozinho foi 15,7% e a outra parcela também que onera o reajuste também é a conta CDE energia no ACR, ou seja, é o pagamento do empréstimo feito que responde por 11,23% e associado a isso nós temos outros itens de menor impacto que totaliza 30,29%. O fio representa 1,57% e a compra de energia também bastante onerada com 10,13% e o conhecimento já é de todos devido ao forte cenário hídrico que vivemos de escassez hídricas temos que comprar energia das térmicas as térmicas estão em funcionamento tem que se remunerar o combustível da térmica o que pesa aqui em 10,13% e associado a isso ao movimento econômico nós temos então os financeiros e no que diz respeito a financeiro nós temos um total que está sendo inserido de financeiro de 5,68% que está sendo inserido agora e temos um financeiro do reajuste anterior que ele ficou na tarifa o período que ora se encerra de 5,95% que está sendo retirado então de tal sorte que o efeito médio para o consumidor é de 42,19% sobre a parcela A nós temos que ela representa 72,81% dos custos da concessionária o incremento respondeu sozinho por 42% de um total de 42,47% e o valor total dos encargos setoriais aumentou 435% em comparação ao processo de 2014 correspondendo a uma crescente tarifária só de encargo setorial de 30,29% esse encargo destaca-se então a majoração da CDE que incorpora os seguintes valores primeiro cota anual de CDE de uso que é 576 milhões 581 mil só um pouquinho que mexeu aqui 576 milhões 581 mil 928 reais e 30 centavos com efeito no atual reajuste de 15,07% essa cota é destinada ao custeio dos objetivos da CDE previsto no orçamento anual definido pelo poder executivo que já foi objeto de deliberação do colegiado na bem conduzida relatoria do diretor Tiago depois nós temos uma nova cota de CDE que é a cota de CDE do decreto 7945 que representa 118 milhões de reais essa cota teve um efeito de 3,43% no processo tarifário e essa cota é destinada a cobrir o pagamento referente à exposição de mercado de curto prazo das usinas hidrelétricas contratadas em regime de cotas de garantia física de energia e potência por insuficiência de geração alocada no âmbito do mercado de MRE a exposição ao mercado de curto prazo das distribuidoras por insuficiência de lastro e ao custo adicional relativo ao acionamento de termoelétricas fora da ordem de mérito conforme decisão do CMSE e também ao resultado positivo da CVA de que trata a portaria 25 em função dos custos de aquisição de energia do encarque de sistema e por fim a outra cota de CDE que essa é da amortização do empréstimo que é o que a gente chama de cota CDE contra CR que naquela parcela em valores brutos sem atualização de R$ 17,8 bilhões o NACO que está cabendo a ampla devolver a devolução hoje com o tempo um período de dois anos então o primeiro ano é os R$ 387,878,000 e tem o efeito sozinho de 11,23% e essa cota é destinada então a quitação das operações de crédito contratadas pela CCE na gestão da conta CR foram dois tranches uma de 1,2 e a segunda de R$ 6,6 bilhões o que totaliza os R$ 17,8 bilhões e observa-se que as cotas CDE uso e CDE energia do decreto 7945 referidas nos itens A e B acima foram homologadas pela resolução 1877 da ANEL de 2015 a cota CR tem como objetivo cobrir as despesas encorridas pelas concessionárias de distribuição em 2014 com a exposição involuntária ao mercado de curto prazo e o e o despacho de usinas termoelétricas vinculadas aos CCAS na modalidade por disponibilidade de energia e aqui fazemos uma reflexão a respeito do que foi colocado pelo conselho de consumidores da tribuna então ontem que não foi uma preocupação minha mas sim de todos os diretores do diretor Romeu diretor Reiv do diretor Tiago na linha de que em se houver uma dilação do prazo para a amortização dessa conta seria razoável que isso fosse imediatamente também conferido aos consumidores da Ampla tendo em vista que isso está em andamento não está concretizado mas está sendo avançada essa negociação então no processo da Ampla a gente vai considerar um cenário de amortização de dois anos mas uma vez esse cenário sendo alterado imediatamente os consumidores vão se beneficiar do novo prazo que vai reduzir o valor anual de aporte ou seja vai reduzir a tarifa então passo a fazer algumas reflexões nesse sentido que observa que o decreto 8.221 de 2014 autoriza a captação de recursos para custear despesas incorridas entre fevereiro e dezembro de 2014 com a exposição involuntária e o despacho termoelétrico associado a contratos por disponibilidade as duas primeiras operações de crédito captaram recursos suficientes para a competência de fevereiro e outubro de 2014 assim está em negociação uma terceira tranche com o objetivo de captar recursos para custear despesas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2014 liquidadas em janeiro e fevereiro de 2015 respectivamente essa captação foi fundamental utilizado pela ANEL para postergar parcialmente os valores devidos às distribuidoras na liquidação da CCE outra possibilidade que vem sendo discutida e aí é o que a gente mencionava é a ampliação do prazo de amortização dos empréstimos previsto atualmente para 24 meses e os cálculos aqui foram feitos com 24 meses caso haja renegociação os valores o valor a ser pago pelos consumidores a cada ano seria menor julga-se portanto trazendo até uma reflexão de todos os diretores e que eu absorvo aqui no voto que seria oportuno refletir imediatamente nas tarifas da ampla o resultado dessa possível renegociação e a preocupação levantada pelo conselho de consumidor da ampla na tribuna então o curso de compra da energia que é o outro ponto da parcelar que sofreu variação de 20,63% em relação ao processo anterior contribuindo sozinho a um aumento tarifário de 10,13% principalmente devido a variação do preço de energia de Itaipu então aqui era aquele outro índice do processo extraordinário Itaipu em decorrência do aumento da cotação do dólar e da nova tarifa de repasse de potência esse aumento também é explicado pelo aumento dos custos do CCAR de energia existente em relação ao processo anterior em especial devido ao resultado também do terceiro e do décimo quarto de energia existente que já traz aqueles valores do leilão A que foi realizado no ano passado e a tabela 3 demonstra a variação dos montantes e do custo da compra de energia em relação ao processo anterior Então nós temos aqui a tabela onde mostra que o mix da ampla ele passa de R$133,70 para um valor de R$162,59 e capitaneado sobretudo pelo aumento da energia oriunda de CCAR existente que passa de R$148 para R$194 e nós temos aqui também Itaipu que passa de R$130 para R$231 entretanto em que pese o aumento em reais expressivo R$176,59 quando a gente avalia a quantidade de R$12.500 de MWh necessário na ampla Itaipu responde por R$2.244.000 Aí a composição desses valores guardadas devidas proporções promovem um aumento de 21,60% no mix de energia da ampla sobre a parcela A são os principais pontos que a gente abordou que é a CDE CDE cota CDE cota CR e a questão da energia de Itaipu e agora vamos a parcela B na parcela B esta representa 27,19% do custo da concessionária e seu incremento responde por 0,47% no índice de reajuste tarifário econômico e para a atualização da parcela B empregou-se as regras do reajuste tarifário ou seja pega-se a variação do IGPM no período de março de 14 a fevereiro de 15 que foi de 3,86% e se subtrai do fator X que foi de 2,64% só lembra aqui que no cálculo do fator X no momento de reajuste é calculado o componente Q e no caso da ampla o componente Q ele é positivo é de 0,33% ou seja ele entra em prol da modicidade tarifária em razão do acréscimo médio de 6,95% dos indicadores DEC e FEC ou seja devido a uma degradação da qualidade que pode chamar então opera-se um incentivo regulatório entra um valor positivo que vai em prol da modicidade que o consumidor paga um pouco menos então dessa maneira a variação acumulada do GPM de 3,86% foi subtraída do fator X de 2,64% resultando no fator de atualização da parcela B de 1,22% o gráfico que segue apresenta a participação a composição da receita a composição da receita na concessionária e eu chamo a atenção para o gráfico 2 que já considera os tributos e a gente observa que a parcela de distribuição é de 19,5% do custo de energia de 29,8% do custo de transmissão de 3,6% e dos encargos setoriais de 18,7% sobre os componentes financeiros que saem e entram nesse processo temos que o que vai ser recuperado no próximo ano ou seja de agora até 2016 a gente deve destacar a compensação de variação dos valores da parcela A CVA relativa à energia comprada a CVA relativa ao encargo do serviço de sistema e a diferença de receita decorrente da postergação da revisão tarifária periódica de 2014 que representou o repasse de 4 milhões com efeito de 0,12% no reajuste esse financeiro decorreu do atraso na homologação da revisão tarifária da concessionária ocorrida apenas em 7 de abril de 2014 e respeita o parágrafo único do artigo segundo da resolução 1703 de 14 e a tabela 4 apresenta todos os componentes financeiros e somando-se todos eles representam 5,68% na tarifa aqui cabe destacar algo que a gente vem fazendo para não termos uma análise pontual é importante a gente fazer uma reflexão de todo o processo de como está o comportamento da tarifa da ampla então a gente observa que o efeito médio percebido pelos consumidores na tarifa é de 42 e 19% e esse efeito médio contribuiu para que a tarifa residencial da ampla evoluísse nos últimos 9 anos abaixo da variação do IGPM que foi de 61,22% e abaixo da variação do IPCA que foi de 57,36% nesse período e que está demonstrado no gráfico o gráfico 3 e a distribuidora solicitou que fossem recalculados os financeiros relativos a sobrecontratação e a CVA de energia calculado no processo tarifário de 14 e 13 argumentou que em função da recontabilização dos dados relativos ao requisito de energia carga real apurado pela CCE entre setembro de 12 e dezembro de 13 haveria necessidade de recalculo dos dados da sobrecontratação a concessionária por observar que a recontabilização pela CCE ocorrera somente em abril de 14 após a deliberação do processo tarifário de 2014 e do reajuste de 13 solicitou então o recalculo dos últimos dois processos tarifários e alegou a existência de um custo adicional de 38 milhões não coberto pelas tarifas e por meio da nota técnica 37 de 2015 a SGT justificou o procedimento adotado para o cálculo da CVE de energia sobre a contratação observou que a prática é utilizar a informação mais atualizada disponibilizada pela CCE no momento do cálculo das tarifas e a superintendência sustentou que os valores resultantes não devem ser revistos posteriormente sob pena de contínua revisão haja vista que os dados de entrada informados pela CCE são alterados com frequência argumentou que a permanente realimentação dos dados de entrada geraria insegurança regulatória e risco financeiro nunca serem aprovados de forma definitiva assim a SGT informou ainda que as alterações corresponderiam a menos de 0,8% do requisito de energia o que resultou na diferença de 18 milhões a preço de março de 2015 e não de 38 milhões como pleiteado dessa maneira avaliou que como a diferença recalculada representaria 0,38% da receita anual da concessionária as alterações realizadas pela CCE não foram relevantes a ponto de invadirem os cálculos tarifários realizados em 1314 e portanto não justificaria a alteração do procedimento a muito adotado pela NEL não apenas para a AMPA mas para todas as distribuidoras do país a SGT destacou ainda que a diferença ocorrer em função do elevado patamar de preço do PLD no período abarcado pela recontabilização ponderou todavia que caso o PLD fosse inferior ao preço médio da energia contratada pela AMPA a concessionária teria oferido ganho financeiro com a recontabilização a unidade organizacional por considerar a frequência na qual ocorrem recontabilizações suspeitou que a contabilização fora favorecida em contabilizações anteriores notadamente antes de 2012 quando o PLD apresentava valores mais baixos aí nessas ocasiões a ANEL não revisitou os processos tarifários e nem reverteu para a multidade tarifária os eventuais ganhos financeiros obtidos pela concessionária dessa maneira além da interpretividade do pedido haja vista que o prazo recursal relativo aos processos tarifários de 13 e 14 encontram-se há muito vencidos observa-se que recontabilizações são realizadas frequentemente pela CCS sem limites temporais e por motivos diversos imputáveis ou não aos agentes setoriais espera-se entretanto que os efeitos financeiros da recontabilização sejam na maioria das vezes marginais outros aspectos importantes é que a recontabilização afeta a todos os agentes do mercado ou seja devedores e credores são impactados todos esses fatores corroboram o acerto no procedimento adotado pela neorrazão pela qual o pedido de recálculo apresentado pela concessionária deve ser indeferido e a gente concorda com isso quanto ao financeiro relativo às garantias financeiras apresentadas para participação nos leilões do ambiente de contratação regulada informa-se que a superintendência de fiscalização econômica financeira não conseguiu validar os custos incurridos pelas distribuidoras a tempo de sua inclusão neste processo tarifário tal situação não é desejável mas por considerar o pequeno impacto financeiro estimado para o IRT que foi de 0,02% julga-se mais adequado analisar a incorporação às tarifas no próximo registro tarifário após a validação da fiscalização esse é o número preliminar que foi apresentado ontem no final da tarde então não tenho como incorporar nesse processo tarifário até também como o valor é muito pequeno isso pode ser acomodado entra como financeiro do próximo registra-se que a decisão relativa ao pedido de reconsideração interposta pela distribuidora contra o despacho 4.331 tomada nos autos do processo em tela encontra-se já refletida no cálculo desse reajuste aqui é menção ao processo que julgamos anterior a esse em que a gente já incorpora aquele financeiro de 400 e poucos mil e sobre a subvenção da CDE é a questão da política pública tem o repasse então que é recomendado pela Eletrobras a concessionária no período de março de 15 a fevereiro de 16 é de 11 milhões e 333 mil assim senhores diretores a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500 005157 2014 dígito 21 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da tarifa da ampla de 48,14% a vigorar a partir de 15 de março que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 42,19% sendo 56,15% para o consumidor de alta tensão e 36,41% para os de baixa tensão fixar a turde e a tarifa de energia aplicáveis aos consumidores da ampla estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS aprovar os valores do encargo do serviço sistema e de energia de reserva homologar em valor o valor mensal do recurso da CDAC repassado pela Eletrobras a ampla de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e aqui refletindo a preocupação alinhada aqui do Conselho de Consumidores com a diretoria estabelecer que eventuais renegociações da conta CR sejam imediatamente incorporadas no reajuste tarifário 2015 da ampla devendo a SGT encaminhar novamente o processo da diretoria para publicidade dos novos resultados obtidos é o voto em discussão só vou fazer alguns comentários até em reforço o doutor André já pontuou o seu relato queria que você colocasse a tabela lá do item 12 na tela por favor que aquela tabela eu acho que ela decompõe o IRT e permite então essa visualização o doutor André já pontuou que aí o efeito da CDAC é aquele efeito que para as demais concessionárias foram já considerados nos respectivos processos tarifários os efeitos da CDE e da própria energia de Itaipu mas aqui a CDE que importa é a somatória dos dois itens o 15,07 mais o 3,43 que aí o efeito da CDE é de 18,5% e tem a questão lá do custo da energia que em grande medida em função do efeito também de Itaipu quer dizer a compra de energia compõe contribui para o IRT em 10,13 quer dizer desse 10,13 é basicamente Itaipu que também foi objeto da revisão extraordinária para as demais empresas o item aqui que realmente impactante no processo ordinário vamos assim chamar esses eventos extraordinários é a conta CR que tem aí os 11,23 que como foi comentado tem em curso uma negociação primeiro para captar a terceira tranche para satisfazer as obrigações de competência novembro e dezembro como o diretor André já explicou e aquela pretensão de ampliar o prazo de amortização dos atuais 24 meses a proposta é para algo em torno de 60 meses ou seja isso aqui vai impactar se bem sucedida essa negociação esse valor aqui claro que não é assim diretamente proporcional porque tem os encargos correspondentes também a um período mais largo enfim mas ele é bastante relevante se ampliar esse prazo e aí como propôs o relator e a nossa visão mesmo que devemos na medida em que isso for concretizado e contratado porque hoje está contratado com 24 meses e regulamentado assim evidentemente a ANEL como sempre vai rigorosamente observar essa contratação e não poderia ser diferente então no processo tarifário estamos repercutindo os 24 meses mas sendo bem sucedida a negociação então como propõe o André a gente vai refletir de pronto numa redução no IRT a partir daquela data que vier a ser formalizada para repercutir essa modificação na conta CR e a gente estima que é um percentual significativo e vai depender do prazo da ampliação e da tal terceira tranche e aqui o que importa que tem aqui inclusive índices intermediários aqui como falou o IRT de 48 mas o que importa mesmo é o efeito consumidor que é o 4219 quer dizer aqui no final da tabela que o que o consumidor em média em média juntando alta e baixa tensão 4219 e vale também destacar o que o diretor André já mencionou lá o gráfico que mostra a trajetória do processo do tarifa residencial nos últimos sete anos que é lá no item 26 aquele gráfico que mostra que o processo tarifário da amplia do ano passado foi um dos processos que teve o menor se não o menor um dos menores índice do reajuste pode ver lá que andou de lado vamos dizer assim a tarifa passou uma variação muito pequena até no caso do baixa tensão uma redução de 2003 para 2014 e agora pela razão também que já foi esclarecido que aqui conjuga os dois efeitos da extraordinária e da ordinária tem um aumento realmente considerável aqui mas ainda assim olhando a trajetória da variação do IGPM do IPCA do IPCA a tarifa da residencial da amplia ainda fica num patamar abaixo da variação desses dois indexador não obstante o aumento realmente muito expressivo desse ano então eu acho que era isso que eu queria aqui destacar e mais uma vez enfatizar que no caso da amplia é um ponto fora da curva porque é a única que conjugamos os dois processos dos efeitos extraordinários e do ordinário num processo só em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclama que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ampla energia e serviços S.A. que conduza o efeito a ser percebido pelos consumidores de 42,19% em média sendo para os conectados em alta tensão de 56,15% para os conectados em baixa tensão de 36,41% fixar a tarifa de uso sistema de distribuição e tarifa de energia aplicada aos consumidores do ar da ampla estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual do desencanto de serviço sistema e energia de reserva homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CDE pela Eletrobras que administra o fundo a ampla de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária e por último também então estabelecer que em função de eventuais modificações lá na curva de amortização da conta CR o resultado disso seja imediatamente incorporado no reajuste tarifário da ampla que devendo portanto a SGT encaminhar novamente o processo da diretoria para a publicação da nova tabela tarifária incorporando essa redução do impacto da conta CR próximo item a textas o salão Obrigado.